Na verdade, eu acho que qualquer sistema de irrigação localizada, eu não compraria um tubo gotejador se me falasse que ele duraria 3 a 5 anos. Tem que durar mais, tem que durar mais. Como todo equipamento agrícola, varia muito de acordo com o cuidado que o produtor tem com ele. Eu posso comprar o melhor trator do mundo aí, um John Deere, um New Holland, eu não sei, o que tiver de melhor no mercado. Se eu não trocar óleo, trocar filtro, fizer as revisões programadas, o trator vai abrir o bico muito rápido. O sistema de irrigação é um equipamento agrícola, assim como um trator. Os tubos gotejadores, a parede dele, é feita para durar 200, 300 anos no campo. Não existe material reciclado naquilo ali, são matérias de altíssima qualidade. Então, a parede do tubo, teoricamente, o que danifica ela é um dano mecânico mesmo. É uma enxada, uma roçadeira. Até a próxima. Tchau.